O fóssil de uma planta se revela algo completamente diferente e muito, muito mais interessante do que se pensava. Esse é o nosso... Plantão! É o plantão do meteoro, cara. Hoje, um oferecimento da minha, da sua, da nossa. Filme K, plataforma de cinema independente, filmes que você não acha em lugar nenhum, hein? Olha lá, plataforma de streaming, assinatura por R$ 60,00 anuais, está com 75% de desconto. Boa chance aí, ó, de presentear no Natal ou então, né, de investir na sua formação cinematográfica. E cinematográfica talvez seja a história que contaremos a seguir. Onde está ele? Lá vem ele, o Everton. Que fóssil é esse? Por que estamos tão interessados nele? Álvaro, o que aconteceu foi uma grande confusão na identificação de um fóssil. E esse tipo de confusão com a identificação de fósseis é algo até comum, né? Porque estudar fóssil é um negócio muito difícil. Então eu fiz a biologia, eu tive disciplina de paleontologia e pra mim era um pesadelo. Porque pra mim aqueles fósseis eram todos iguais. Você tem que ser realmente muito bom e ter um grande conhecimento específico sobre o bicho que você está estudando pra você conseguir identificar corretamente, né? Porque a gente está acostumado a ver fóssil de o quê? Fóssil de dinossauro, né? Que é um bicho super bem estudado, que geralmente tem os ossos bem grandes e que são relativamente mais fáceis de identificar. Mas tem fóssil de um monte de outra coisa que às vezes nem osso tinha, né? A gente tem fóssil de planta, a gente tem fóssil de micro-organismos. E essa história de confusão de identificar fósseis me lembrou de um projeto muito legal de divulgação científica lá no Twitter chamado Pão ou Fóssil? Um projeto idealizado pela Beatriz e que era um projeto muito, muito legal em que basicamente você tem que adivinhar, é pão ou é fóssil? Então você que está assistindo esse vídeo, você acha que essa imagem na tela é um pão ou é um fóssil? E aí Alva, o que você acha? Então, cara, eu digo fóssil porque eu conheço essa, essa thread não, né? Mas essa, essa série de publicações aí da Bia. E ó, se ela está metendo essa pergunta assim, parece tanto um pão, certeza que é fóssil. Ninguém vai me enganar, seus cientistas, vocês não vão me enganar hoje. Mas será que não parece um pãozinho francês que passou do ponto e que está mais torradinho lá na padaria? Hoje não, cientista, não vou cair nessa. Isso aí é fóssil? Sim, senhor. Ou é um fóssil de um pão. E vocês estão de sacanagem comigo. Então você não quer mudar a sua resposta? Não quero, é um fóssil. Então vamos ver. Acertei, né? Olha lá, falei. É um fóssil de um ovo de mosassauro, que é um lagarto marinho. Então, parabéns, Álvaro, você realmente é um grande conhecedor de pães ou fósseis, ou pães e fósseis. Ajuda também você a prestar atenção nos seus instintos, né? Eu não salivei diante do pão, é porque era fóssil. E esse, tem saliva ou não? Pão ou fóssil? Isso aí é mofo. É mofo? É, isso aí é mofo. Pão. Você acha que é pão? Pão. Certeza? Pão, parece fóssil, deve ser pão. Lembra muito fóssil de uns micro-organismos, mas é pão. É pão, né? Mas é pão, exatamente. Eu falei, ou era mofo, ou era bolor, ou era pão. Então, Álvaro, com 100% de aproveitamento, um grande conhecedor de pães, fósseis e fósseis de pão. O Everton, essa linha, diga lá, não, é só para completar, essa linha de postagem é muito inteligente para a Bia, porque veja, o dia que ela não tem conteúdo, ela posta o pão. Daí ela não precisa ficar explicando o fóssil. Então, se ela estiver muito apressada, põe o pão e deu. Então, dá para continuar com esse conteúdo para sempre, entendeu? Teve tempo, é um fóssil e ela explica para a gente. Excelente. Não teve tempo, põe o pão. Excelente. Que pão é esse? Ah, é um pão. Essa é uma... Não precisa datar? De quantos bilhões de anos é esse pão? Não, é de hoje a tarde. Acabou de sair do forno. Muito bom. Inteligente o conteúdo, Bia, eu gosto. Não, maravilhoso. Mas vamos voltar, então, para essa história do fóssil de planta que não era uma planta. Então, o que aconteceu, Álvaro, é que na década de 50, lá na Colômbia, teve um padre que achou um fóssil. E esse padre, ele gostava de paleontologia. E ele identificou o fóssil como sendo de uma planta. E é uma planta que é uma planta que tinha no mundo todo. Pode colocar para a gente? Tem uma imagem do fóssil aí. Então, aqui, gente, está os fóssil que foram encontrados. Que foram identificados primeiramente como uma planta. E aqui, a gente consegue ver, são outras espécies, mas são de plantas semelhantes. Aqui, no caso, são plantas da China. Aqui é planta mesmo. E a gente vê que é parecido, né? O que a gente vê aqui no fóssil, essas folhas aqui parecem um pouquinho dessa outra espécie que é encontrada na China, que são uma espécie... Podemos dizer que são espécies irmãs. O problema, Álvaro, é que o fóssil não batia com a história. Por quê? Porque esse fóssil aqui, ele foi datado em 132 milhões de anos, mais ou menos. Só que essa planta, ela foi extinta há 251 milhões de anos. Ou seja, mais de 100 milhões de anos atrás. Então, cara, não era possível que essa espécie foi a única espécie que conseguiu se manter no nosso planeta por mais 100 milhões de anos. Que é tempo pra caramba. Então, a história não batia. Então, recentemente, uma pesquisadora da Colômbia, ela consultou um outro paleontólogo. E quando eles começaram a olhar com mais detalhes pro fóssil, eles perceberam que não era uma planta. Que aquele fóssil era um fóssil de uma tartaruga. Mas ainda assim, o fóssil tava meio estranho pra ser de uma tartaruga. E aí, eles investigaram mais. E eles chegaram à conclusão que é um fóssil de um filhote de tartaruga. Então, Alves, se você puder colocar a imagem pra gente. Aqui a gente tem, então, a ilustração do fóssil. E aqui a gente tem a parte que a gente chama de... É uma reconstrução de algum tipo? E não, isso aqui realmente parece ser a ossada de uma tartaruga. E esse fóssil que eles encontraram é o que a gente chama de casca superior óssea. Que é a parte de cima da tartaruga que é a óssea. E esse fóssil é muito incrível porque, geralmente, os filhotes de tartaruga, eles têm os ossos muito frágeis. E é difícil de fossilizar. Então, é um fóssil muito, muito legal porque parece de uma planta. E, na verdade, é de algo que é bem, bem difícil de fossilizar. E é o fóssil de um filhote de tartaruga. E a gente tem a imagem aqui, uma ilustração de como era essa tartaruga. Pô, a tartaruga é um design eficiente, ó. Não precisou fazer facelift nos últimos quantos milhões de anos aí? Ah, 132 milhões de anos. 132 milhões de anos sem fazer o facelift, sem mudar o modelo. Por quê? Porque funciona. Entendeu? É isso aí, ó. Exatamente. Porque funciona e porque eles vivem num ambiente que, teoricamente, foi um pouquinho mais estável aí nos últimos 132 milhões de anos. E era uma tartaruga gigante mesmo. O filhote podia chegar a 4 metros e meio de comprimento. Então, era uma tartaruga bem grande. 4 metros de tartaruga? 4 metros e meio de tartaruga. É tartaruga pra caramba. Há 100 milhões de anos é que era bom. Mega fauna. Naquele tempo que era bom. Naquele tempo é que era bom. Tinha mega fauna. O que é isso? Coisa linda. Mas pra resumir essa história, Álvaro, que pra mim é um desfecho muito legal, que é quando a cultura pop, ela acaba sendo... Antecipando de algum jeito, né? Isso, exatamente. Acaba tendo uma intersecção entre a cultura pop e a ciência. Eu adoro misturar todas essas coisas. Bom, então era um fóssil que era de planta e agora não é mais de planta, é de tartaruga. É uma tartaruga tipo planta, vai lá. Exatamente. E os cientistas lembraram que tem um pokémon que é metade planta, metade tartaruga. Que é o Tertwig. Que a gente pode colocar em tela. Então, o fóssil foi carinhosamente apelidado de Tertwig. Um fóssil metade planta e metade tartaruga. Mas que na verdade é 100% tartaruga. Ô, maravilha. Esse aí evolui, ele fica com um arvorão nas costas depois. Parece o bonsai que o Sr. Miyagi vai pegar na cachoeira lá no último Karate Kid lá. É linda a linha de evolução desse pokémon. Que história, hein, cara? Que história, né? E me faz pensar em quantas confusões e em quantos mal entendidos pode haver na paleontologia ainda serem descobertos, né? Porque se você, com essa facilidade, olha para um fóssil e fala Não, a planta, opa, não, 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 a tartaruga. Uau! Quanto conhecimento para se corrigir. O quanto esse passado ainda deve mudar, sabe, Everton? É fascinante pensar nisso, né? É fascinante abrir muitas questões para a gente discutir. Por exemplo, a gente tem muitos fósseis que foram descobertos aí há 100, 200, 300 anos atrás. E é muito importante que pesquisadores do mundo inteiro tenham acesso a esses fósseis. A gente tem muitos fósseis que estão em casas, que estão em exposições privadas, por assim dizer. Os cientistas não têm acesso a eles. Tem aquela questão que a gente falou aqui, não sei se você lembra, Alvaro, do Birajara. Birajara. Que era um dinossauro brasileiro, que foi roubado por um alemão e estava exposto no Museu da Alemanha, o que dificultava o acesso de brasileiros a esse fóssil. Então a gente, eu gosto de ciência, eu adoro ciência. Um dos motivos é por esse método de autocorreção. A ciência nem sempre vai estar certa, mas ela cria um ambiente que permite que as coisas erradas e equívocos, eles sejam corrigidos e gerem histórias muito legais e divertidas como essa da planta tartaruga. No mínimo, rende um excelente de um. Plantão do meteoro. Muito obrigado, Everton, pelas informações. E você aí, do outro lado, cogite apoiar aqui o nosso jornalismo independente. Mas claro, só se você quiser. Valeu!